E hoje tem fantasia da encantada. Tem, gente, é uma gracinha. Sozinha assim já é... Eu adoro, gente. Toda vez que falou fardinha, eu me encanto. Não tem como, é uma das peças que eu mais gosto. E é legal porque a criançada também gosta. De desenho, essas coisas. Então elas gostam muito de fantasia, elas gostam muito dessas coisas. Então a gente tem que fazer o que a nossa clientela quer, né, gente? Se a gente faz boneca, a gente vai fazer o que a nossa clientela gosta. Então, ó, essa daqui é fantasia da fadinha. Olha a delicadeza disso aqui, gente. Olha o tamanhinho. E tem gente que vê peça pequenininha assim, tem até dor de barriga. Mas essa aqui não é difícil de fazer, viu? Ela é bem facinho de fazer. Vocês vão ver. É bem parecido com o que a gente fez ontem. Tem a asinha, né, que é o complemento. E a gente trocou os materiais. Então vocês vão ver que é muito, 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 muito fácil de fazer. Certo, Renatinho? Certo! Bom, a Encantada, gente, é uma bonequinha que a gente fez pensando. Não só em Dia das Crianças, porque é uma boneca que com certeza vai ter, assim, muita saída. Ela é pequena, não gasta muito material. Olha o titiquinho de tamanho dela. Então pensa, que gasta muito pouco material. Ela tem uma modelagem diferente aqui, que o corpinho já sai com essa perninha meia calça aqui, né? E é bonitinho demais, gente. Olha isso. É muito bonitinho. São diferenciais, né? Em vez de ser uma boneca toda no tom de pele, a gente já coloca alguma coisinha pra dar aquela diferença. Então, pouquinho material, tanto que, olha o material que a gente vai usar hoje aqui. É pedacinho de tecido. Aí na sua casa, se você quiser fazer com colorido, tecido colorido, não precisa seguir toda a tonalidade rosa. Você pode pegar, fazer uma asa de uma cor, um lado de uma cor, um lado de uma cor, outro lado de outra, né? Você pode fazer a parte de dentro de uma cor, a parte de fora de outra. Você pode variar aqui as cores de saia. Então dá pra você aproveitar todos aqueles retalhinhos, pitiquinhos que você tem e fazer essa boneca, porque não gasta muito material. E aí o legal é que você fazendo várias roupinhas, você agrega valor ao seu produto. Todo mundo vai falar, agregar valor, agregar valor. O que é agregar valor? É deixar ele mais valorizado. Fazer ele valer mais. Então a gente agrega valor quando a gente faz isso. E é gostosa demais de fazer. E a criançada passa, elas não resistem. Elas já pegam, elas já querem trocar, elas já querem brincar. A gente já pega, já quer trocar a roupa pra ver como é que vai ficar. Então imagina a criançada. Então essa é a encantada. Já tem aula de todo o corpinho, cabelo e rosto. Tá no Instagram, no Face e no YouTube. Ontem a gente fez essa modelagem de roupinha ao vivo, tá? Essa daqui. E hoje nós vamos fazer essa daqui que tem asinha que cola e descola. E aí se você quiser, você pode fazer chapéu de fadas, pode fazer presilha, você pode fazer varinha de condão. Aí você vai, né? Varinha mágica, você vai pirando aí na ideia. E amanhã não esquece que tem essa roupa aqui, ó. Amanhã nós vamos fazer o pijama da encantada. Porque é uma boneca que chama encantada. Que mora numa caixinha encantada, gente. O pijama dela não podia ser nada menos do que de unicórnio. O animal mais encantado que tem no mundo, né? Então vamos lá. Ó, posso começar a aula? Ainda não? Então, você falou tudo isso aí? Você vai falar da promoção depois? Você quer que eu fale já? Eu posso falar já. Então fale já, porque tem as meninas que não assistiu ontem, que não sabem o que está acontecendo. O que nós aprontamos? A gente tem a apostila dela lá na loja. Então, na apostila vai o quê? Tudo, gente. Corpo, vestido de sair, roupa da fadinha e o molde do macacão. Então, você consegue com a aula que eu estou te dando aqui, de grátis na faixa. E com o molde que você vai comprar na lojinha, você consegue fazer tudo isso na sua casa com o material que você tem. Só que aí a gente sempre inventa a moda, né? E a moda é, se você for lá na loja hoje, fizer uma... Está valendo de sábado até dia 20, tá? Quarta-feira. Se você for lá e comprar qualquer coisa que você esteja precisando... Ai, estou precisando de cola. Ai, estou precisando de tesouro. Ai, estou precisando de pele. Ai, estou precisando de renda. Cabelo, tecido estampado, tecido liso. For lá e comprar, R$159,90. Você vai ganhar a caixa da Encantada, tá? Essa caixa fofinha que abre assim. Eu adoro caixinha que abre assim. Eu acho um sonho de criança. Você abrir assim e ter uma boneca lá dentro. A papelaria da Encantada. Os moldes, tá? A apostila vai toda completinha pra você. O kit da bonequinha com corpo, braço, perna, cabelo. E o vestido de passeio, tá? R$59,90 sem contar o frete. R$159. R$159,90 sem contar o frete. Vai tudo na tua caixa. Mas, Mônica, eu quero também esse vestido. Então, você gasta mais. Investe mais R$49,90 aí em materiais pra você produzir mais dessa boneca ou outras coisas. Mônica, mas eu quero a roupa de unicórnio. Com todos esses detalhes, com esse chifre dourado, com essa lã pra colocar na lateral. Todo costuradinho, é só vestir. Vai lá e investe mais R$49,90. Então, o geralzão. Se você quiser ganhar todas as roupas, a caixa e o kit costurado da boneca, você vai gastar uma base aí. Você vai investir aí uma base de R$260 e pouco. R$260. R$260. Em materiais que você vai fazer outras coisas. Já dá pra investir em material de Natal, de Dia das Bruxas, de Dia das Crianças, em apostila. No que você quiser e vai receber tudo costurado. Então, é só chegar na sua casa e montar. Gostou? Eu gostei. Eu queria receber kit assim toda semana. Você não queria, Renato? Eu gosto que queria. A caixinha não vai pintada, tá, gente? Isso, a caixa não vai pintada. Ela vai assim, até porque você pode pintar da cor que você quiser. Então, pra você conseguir fazer tudo aí, sem dúvida nenhuma, pra você receber um kit e depois conseguir costurar mais, eu vou te ensinar como é que faz isso aqui agora, né, Renato? É isso. Gente, não perde tempo, porque já era pra gente ter até cortado essa promoção, porque já foi quase todos os kits que a gente já tirou. A gente vai ter que tirar mais kit, mandar mais kit na Ana, porque já foi quase que tudo. Então, ele vai até dia 20 à meia-noite e não perde tempo. Eu sei que depois vocês ficam aí com dor no coração, pensando, ai, eu devia ter comprado, ai, eu devia ter isso. Eu sei, porque eu também sou assim. Até hoje, eu fui uma vez pra Florianópolis, já vai fazer quase 10 anos, e eu fico pensando num negócio que eu não comprei naquela loja, gente. Até hoje, 10 anos? Acho que tem uns 8 anos. Acho que não tem, uns 6 anos, acho. Uns 6 anos, gente. Eu fico pensando num negócio que eu não comprei lá na loja. Isso mesmo, Solange, isso mesmo. Você compra R$260,00 na loja até o dia 20, tá, gente? Não vai prorrogar promoção. Não, pelo amor de Deus. Você ganha tudo isso que a Mônica falou, na sua caixinha que vai pra você. Caixa cheirosa, perfumosa, cheia de mimo, de presentinhos que a gente coloca e mais o kit. Então, vamos lá, Renatinho, bora aqui pra minha mão? Vamos lá, gente, vamos pra aula agora. Vamos pra aula. Chega de falar, Mônica. Ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a asa da minha fada e olha aqui o que eu precisei fazer pra deixar ela cheia de detalhes, tá? Cheia de detalhes. Eu coloquei aqui uma camada de feltro, uma camada de feltro numa cor clara aqui embaixo. Aí eu coloquei um tecido rosa, né? Se ele tiver direito, com o direito voltado pra cima. Uma camada de tule de glitter, outra camada de tule de glitter e mais uma camada de tecido. Vamos lá, repetir? Feltro. Ah, por que que você não usou manta? Porque a manta é muito grossa, gente. Muito grossa. Ficaria muito grosseiro o trabalho por ser uma boneca pequenininha. Então, feltro, tecido, tá? Tule. Mais um tule, mais um tecido. Gente, isso aqui vai costurado pra você que ganhar o kit, tá? Ele não vai assim, não. Um pedacinho de tecido. Ele vai, ó, assim, ó, prontinho, ó, desse jeitinho, tá? Tudo esse trabalho que eu vou ter aqui, você não vai ter aí. Então, eu vou levar lá pra máquina e eu vou costurar a volta inteirinha, sem deixar abertura, certo? Aqui. Vamos lá. Peitinho. Pra fazer o peito do meu vestido, eu vou precisar da seguinte situação aqui, ó. Uma vez esse molde aqui, que vai ser a frente, em tecido duplo, tá? Tecidinho duplo. E outra vez em tecido duplo a parte das costas. Uma vez e outra vez. Tá prestando atenção hoje na aula, véi? Tá prestando atenção? Tô achando estranho. Ó, uma vez e outra vez. Preciso levar isso aqui pra máquina pra juntar. E aqui eu tenho a minha sainha de tule, tá? Que eu vou, ó, as faixas. Aqui eu tenho duas faixinhas. No tunil, tá? Que é um tecido parecido com o tule, só que ele é outro toque, outra textura. O tunil. E aqui a minha faixa de tule com glitter macio. Ó, belezinha. Fátima Lopes tá falando que chegou a caixinha dela. Ai, que gostoso. Ó, uma em cima da outra. E vou levar isso aqui lá pra minha máquina. Tá bom? Então, vamos levar. Gente, deixa eu avisar vocês já que amanhã às 8 horas a gente tem aula dessa roupinha aqui, tá? Se você nunca fez macacãozinho assim, ó, com botãozinho, com toquinha embutida, amanhã 8 horas, terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai fazer essa aula. Não perde porque ela é muito legal, tá? A gente vai colocar o chifre, vai colocar a orelha, vai colocar a cabelinha do unicórnio. Então, amanhã às 8 essa. Hoje nós estamos de fadinha. Uhum. A gente falou que já tá correndo a lojinha. Gente, a gente tava fazendo uma coisa aqui, terminando uma coisa aqui, muito linda, que tem todo mês, e a gente ainda tem 4 no estoque. 4. A gente ainda tem 4 caixas surpresas lá no estoque, que ficaram, que a gente fez a mais, né? E se vocês verem a boneca, vocês vão correndo lá pra loja pra garantir essa caixa surpresa. Põe até lá no topo da página pra mim, gente, porque vale a pena essa caixa. Daqui a pouco eu te mostro, ó. Então, aqui vou costurar toda a volta da minha asa, certo? Deixa eu desligar e ligar a minha máquina. Tem muita gente que já recebeu a caixa surpresa, e a gente ainda tem 4. Tá, tá, veio falar. Já tá no topo. Ó. Eu vou fazer isso aqui, depois eu mostro pra vocês. Então, ó, costurando tudo junto. Ô, Bê, mas se comprar a caixa surpresa, entra na promoção? Entra na promoção, né, Renata? Aqui tá falado, não pode ser desfalado, né, Bê? Ah, mas a Fátima já sabe? O quê? Já sabe do quê? Que tem o casaquinho? Sabe, eu coloquei no Instagram. Só não resolvemos ainda a cor do pé dela, Fátima. Ô, fica gravado, gente, as lives ficam gravadas aqui. Algumas ficam, outras saem, então não percam a live, gente. Porque às vezes a gente tira, depois de um tempo a gente tira. Então, pega essa dica, gruda nela, não solta, não. Cláudia Ferrão tá aqui. Oi, Cláudia! Fiz saber que a Cláudia tava meio doente. Tava. Tá melhor, né, Cláudia? Tá nova já, né, Cláudia? A gente já tá, assim, num ponto onde a gente fica doente. Logo, logo, nós já tá semi-nova. Ó, vou reservar isso aqui. Que novo, nunca mais, hein, Cláudia? Novo, só nascendo de novo. Ó, então a frente e as costas eu vou costurar a volta toda e deixar a parte de baixo aberta, que nem eu fiz no outro vestidinho, tá? Então, ó, vem. Quem tem dificuldade de costurar pecinha pequena, gente, põe ponto miúdo na máquina. Põe pontinho miúdo. O senhor pode cortar e desvirar pra mim? Ó, eu vou costurar as costas também, tá bom? Gente, é um tirisquinho de tecido e fica uma belezura, gente. Fica muito bonitinho, muito delicado. A criançada gosta, a mãe da criançada gosta. A gente gosta de fazer. Quem mais gosta, gente, é a mãe das crianças, sabia? Aí eu fico na dúvida se é a mãe ou se é a gente que faz, viu? Porque aí as crianças ficam entertidas ali e dá sucesso um pouco. É, isso acontece também, gente. Onde que acontece? Ó, vamos cortar aqui, margenzinha de meio centímetro, tá? Não pode cortar nem muito rente, nem muito longe. Aí a gente vai desvirar essa parte. Tá, ó. Pegamos a pinça, colocamos lá na alça. Chegou pinça na loja, viu, gente? Quem não tem pinça ainda, aproveita e já põe aí na lista de compra pra garantir aí a promoção da Encantada. Né, Renatinho? É isso aí. Ó. Então aqui, desviramos. O Renato desvirou meia boca. Por que meia boca? Aqui tá meio torto. Aí o que que a gente vai fazer, ó? Vamos juntar tudo. Então a gente põe, ó, alça com alça e lateral com lateral. Alça com alça e lateral com lateral. Tem gente perguntando se dá pra fazer em feltro. Dá pra fazer em feltro, tá, gente? Dá sim. E aí, ó, nós vamos fechar a lateral e a alça. A lateral e a alça, tá? Dos dois ladinhos aqui, a aberturinha vai ficar nas costas e o acabamento já fica feitinho, bonitinho, tá? Ó, vou fechar a minha alça. Aqui a alça que eu falo é tipo... Aqui o ombrinho, tá? Lembra de dar bastante retrocesso nessa parte, senão o acabamento fica feio, fica soltando. Ó, vamos pra outra. Aqui, ó, alcinha. Lateral. E refila todas essas pontas aqui, tá? Não tem jeito, não. E aí, ó, vai ficar assim, ó. Direito e avesso, certo? Vou pegar aqui as minhas faixas, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar um ponto aqui na máquina, um ponto largo. Vou colocar uma em cima da outra. Tenho que ajustar isso aqui e ir passando essa costura devagarzinho. Então, o que que eu coloquei aqui, ó? Duas faixas de tule com glitter e duas faixas de tunil. E aí, gente, ó, tem que vir ajeitando, porque o tunil, ele é lindo, mas ele dá uma escorregada. Então, eu vou passar um ponto grande aqui na máquina, pra depois eu franzir e ajustar ali no peitinho do meu vestido. Aqui, aqui, vem ajustando. E aqui, fechou. Olha só o tantão de tecido que a gente vai ter que ajustar aqui. Como é que faz isso? Vou mostrar pra vocês. Pega aqui a linha de cima, ó, e vem, ó, puxando. Ó, assim, ó. Então, você vai puxando o tecido pra lá e segurando a linha, ó. Vem enrolando ela na mão e empurrando. Enrolando ela na mão e empurrando. Enrolando e empurrando. Bem fofinho, né? E aí, gente, dá pra fazer azul, dá pra fazer lilás, dá pra fazer amarelo. Tem um tule de glitter amarelo lá na loja, que é a coisa mais linda. Eu fiquei encantada com ele. É uma cor muito bonita. Ó, e aí, o que que eu preciso? Que isso aqui fique desse tamanho aqui. Ó. Então, isso aqui, ó, tem que encaixar aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui e aqui, ó. Eu até apertei demais, ó. Posso soltar um pouquinho. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu venho medindo aqui. Eu deixei um pouquinho maior, porque o que que a gente precisa fazer? Pra quem viu a aula ontem, já sabe, né, Renatinho? Isso aí. Ontem você prestou atenção? Não prestei. O que que a gente tem que fazer, então? É, franzir. Já franziu, já foi essa parte, já. Eu sento na máquina e ele acha que eu só vou franzir, gente. Tudo eu vou franzir, franzir, franzir. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e fazer uma barrinha. Ah, um detalhezinho. Eu tô deixando a parte do glitter pra cima, tá? Aparente. Eu preciso fazer uma barrinha aqui. Porque a gente não quer que fique com acabamento bonito. Se eu não fizer a barrinha, não fica acabamento bonito, ó. Então, nas duas pontinhas da saia, eu tenho que fazer barrinha. Regula aí o ponto da máquina. Ó, pra gente ficar com esse acabamentinho aqui. Se não, gente, não fica, tá? Se não, vai ficar assim, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, tá vendo? A ponta vai ficar feia assim, a gente não quer que a ponta fique feia assim. Aqui, ó, eu vou ter até que cortar aqui uma pra maior que a outra. E, ó, barrinha dupla, tá? Uma, duas voltinhas. Quem tiver máquina overlock, pode overlockar isso aqui. Overlock, intralock, ultralock, pode overlockar. Ó. Tá vendo? Ficou assim, gente. O que eu vou fazer agora? Vou juntar tudo. Um passo de mágica. E não uma costura. O que que eu faço, ó? Coloco o direito da minha saia voltado pra cima. E o direito da minha blusa aqui, do meu vestido, voltado pra baixo. E a gente vai costurar isso aqui, ó. Passar uma costurinha. Lembra sempre, gente, ó, de ajustar... Passar essa barra com essa barra pra ficar bonitinho depois. Então, ó, agora vem aqui costurando tudo. E sempre... E sempre, ó, arrumando aqui a saia, tá? Puxando o franzido pra baixo. Ó, aqui tá bem emboladinho. Opa! Marimondo. Ó, deixa eu mostrar um detalhe aqui, ó. Vocês tão vendo que tá sobrando um tanto de saia aqui? O que que eu vou fazer, ó? Pra eu não ficar com essa sobra, eu vou com a mão fazer com um bololôzinho, ó. Até eu ajustar aqui no final. Pra eu não perder todo esse tecido. Olha o tanto que tá sobrando. Ó, dois dedos aqui, hein. Então, o que que eu faço, ó, bololô e ajusto. E aí, ó, fica assim. Só que por dentro, olha que feio. Então, o que que a gente faz? A gente vem, ó, e vai tirar toda essa parte feia aqui. Sem pegar a costura, tá? Pelo amor de Deus. Tá carregando aqui. Qual que é esse? O Face. O Face não tá carregando? Não, o meu celular. Vai cair. Pega outro cabo. Já trocou. Ó, e o que que eu faço agora? Se eu deixo assim, ó, essa saia fica, eu chamo de saia teimosa, ó. Ela fica virando pra cima. E eu não quero, eu quero que ela vire, ó, pra baixo. Que ela fique bonitinha pra baixo. Então, pra que isso aconteça, gente, é só eu vir aqui, ó, e passar uma costurinha rebatendo aqui. Gente, se cair a live do Face, vocês correm lá pro Instagram, porque o Renato tá com problema aqui pra arrumar o carregador, tá? Não sei se vai cair, aguenta aí. Por isso que ele tá quietinho, gente. É que nem criança, quando fica quieto tá aprontando. Né? Foi? É, eu acho que é o Marcelo, eu acho. Eu tenho que ganhar um novo. Ah, vai. Ganhar um novo. Daqui cinco anos você vai ganhar. Ó, então, ó, agora ela não tá mais teimosa, ela tá virada pra baixo. Tá, tá, tem um velcro pra mãe? Tá aqui, mãe. Tá lá longe. Tira da capa. Tira o celular da capa. Só um minuto, gente. Desliga ele. Ó, vou cortar meu velcro aqui. E aí tem duas maneiras. Foi? Nossa, mas sem tempo. Eu tô cansada dessa inteligência, cara. Ô, esse homem é muito inteligente, gente. Foi? Foi ou não foi? Ih, não foi? Foi? Eu tinha ido. Momento de tensão, gente. Ó, eu vou continuar aqui, hein? Vocês devem se vir aí. Ó, cortei meu velcrinho e agora, ó, é só pregar aqui. Pode pregar com pontos ou pode colocar cola, tá? Então, dá pra fazer dos dois Gs. Então, solta. Um velcro vai pro lado de fora do vestido, um velcro vai pro lado de dentro. Então, bastante retrocesso pra não sair. E aqui. Fechou? Agora a gente vai colocar um, ó, encontrando aqui o lado de dentro, porque senão não vai fechar, né? Então, o outro vem aqui pra parte de dentro. E aí a gente passa a costurinha. Não? Então, ó, agora... Ih, acabou minha linha embaixo ainda pra ajudar. Minha linha tá acabando muito rápido, gente. A Madalena tá de férias, é uma tal dessa menina costurar o dia inteiro. Não vê se vai encher bobina de máquina. O dia inteiro ela fica... Ela fica costurando. Aí eu tenho que ficar enchendo bobina de máquina. Ó, então aqui tá pronto. A gente vai lá pra outra mesa ali, vamos ali pro lado pra gente ajeitar a asa, né? Pra gente deixar ela no jeitinho. Se cair aqui no Face, gente, vai lá pro Insta, hein? Ateliê Mônica Costa no YouTube. Ateliê Mônica Costa, que tá rolando lá nos dois, tá? Nós estamos ao vivo no Face e no Insta, como vocês preferirem, tá? Então aqui, gente, aquele esquema que a gente faz da limpeza, né? De vir tirando todas as linhas agora, deixar bonitinha, deixar impecável isso aqui. Foi o que eu falei ontem, não tem coisa pior do que uma cliente pegar uma peça na mão e vir puxando um fio de linha assim. Parece que ela tá puxando nosso coração pra fora na hora que a cliente faz isso. Dá um desespero, né? Parece que ela vem puxando, a gente vai junto com a linha. Então, ó, sempre bate a peça, olha por dentro, olha por fora, dá outra batidinha, porque às vezes uma linha ficou presa a asa, tá? Agora aqui é o jeito certo de cortar essa asa aqui. Porque como tá com muita camada de tecido, se a gente cortar muito longe, o que que vai acontecer? Nessa borda aqui vai ficar bem grosseiro. E se a gente cortar muito perto, o que que acontece? Rasga ela na hora de desvirar. Então é uma distanciazinha, gente, justa, tá? Nem pra lá e nem pra cá, tá? Então vai cortando com cuidado. Pra não pegar a costurinha e nem pra deixar demais. Tem gente aí pedindo pra ver a boneca da caixa...